Lupita se declarou pro Júpiter, mas ele não lembra o que aconteceu. Depois que eu bebi, eu só lembro de flechas. Você não lembra de nada? Lupita, eu não lembro nem quando eu cheguei em casa. Hoje, eu tive que contar uma mentira. Mentira? Que mentira? A Lupita se declarou pra mim na balada. Ela tá apaixonada por mim, Marita. Família é tudo!